Já vimos os quatro evangelhos e começamos a estudar o livro de Atos. Quero chamar a sua atenção para o livro de Atos, o livro histórico sobre a primeira geração da igreja. Vimos que o título Atos dos Apóstolos não foi dado por seu autor. Mencionamos, inclusive, outros títulos que talvez fossem mais apropriados do que este, criado por um grupo de tradutores. O título Atos do Espírito Santo talvez fosse uma escolha melhor, você não acha? Ou então, Atos do Cristo Ressurreto. Já que os Atos do povo e dos Apóstolos foram todos feitos pelo Espírito Santo e pelo poder do Cristo Ressuscitado agindo através deles. Ainda outro título possível para o livro de Atos, Padrões do Pentecostes. Eu gosto deste título porque este livro tem tudo a ver com o Pentecostes. No último programa vimos a relação do Pentecostes com o propósito da igreja. Esse propósito era a grande comissão. O tema que encerrou os quatro evangelhos e que iniciou o livro de Atos. Esse assunto começou a ser tratado no segundo capítulo com o Pentecostes e continuou por todo o livro de Atos. Guarde bem isso. Este Pentecostes foi irradiando de um ponto para outros maiores, como uma pedrinha que, quando jogada na água, inicia a formação de outros círculos. Os outros Pentecostes no livro de Atos estão sempre relacionados à disseminação do Evangelho ou com a implementação da grande comissão. Siga esses passos e fique por dentro das novidades do Ecap. 1. Clique aqui e se inscreva em nosso canal. 2. Clique aqui e se cadastre gratuitamente em nossos cursos. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana.